Malandramente, a menina inocente, se moveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, escarrar de carrete, envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa, descarrar o tempo, vai se ver por aí Ai safada, não há de ver a baterada, a menina meteu o pé pra casa, e no ator do pente no caminho Vai se ver por aí, vai se ver por aí Vai se ver por aí, vai se ver por aí Ai safada, não há de ver o pé pra casa, a menina meteu o pé pra casa E no ator do pente no caminho, vai se ver por aí Vai se ver por aí Vai se ver por aí Malandramente Malandramente, a menina inocente, se moveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente, escarrar de carrete, envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa, descarrar o tempo, vai se ver por aí Ai safada, não há de ver a baterada, a menina meteu o pé pra casa, e no ator do pente no caminho Vai se ver por aí Vai se ver por aí Malandramente, a menina meteu o pé pra casa, e no ator do pente no caminho Vai se ver por aí Vai se ver por aí Malandramente, a menina meteu o pé pra casa, e no ator do pente no caminho Malandramente, a menina meteu o pé pra casa, e no ator do pente no caminho Malandramente, a menina meteu o pé pra casa, e no ator do pente no caminho Malandramente, a menina meteu o pé pra casa, e no ator do pente no caminho